Maria Lúcia Gomes, nasci em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. 22 de setembro de 1957. Clemente Fagudes Gomes e Lúcia de Paula Leite. Ele era festeiro, também, puxei dele da minha mãe, mas ele era uma pessoa muito simples, muito inteligente, culta, sociável, e era muito amigo, ele era muito amigo meu, eu era muito ligado a ele, na verdade, assim, era muito ligado a meu pai. E, desde pequenininha, quando ele corria as fazendas, tinham fotos, slides, que eu pequena já estava com ele sempre, aquele monte de gente nas fazendas, trator e tal, e eu junto. Mas ele era uma pessoa ponderada, assim, de bons conselhos, era um bom amigo, eu conseguia, ele era aberto, eu conseguia discutir uma porção de coisas com ele. Então, assim, eu conversava, mesmo que eu fosse de uma opinião política diferente da dele, a gente discutia, fazia, ele achava que é isso, eu tenho que pensar e votar em quem eu quiser. Ele estimulava, acho que, essa crítica. Muitos livros, ele abriu, quando eles abriram lá a biblioteca, lá na fábrica, para ele era fundamental a educação e tudo, que era a menina dos olhos dele. Mas era um medroso de avião, não entrava de jeito nenhum. E o lazer dele era o trabalho. Então, quando ele estava construindo, tocando uma obra na praia, o lazer dele era ver essa obra, ou a fazenda lá de areias, que ele reconstruiu e restaurou, restaurou uma parte e reconstruiu a outra. E ele pesquisava muito. Minha mãe está viva, né? Ela está com 91. Minha mãe era uma pessoa boêmia, e ligada aos artistas, através dessa boêmia, a gente conheceu muitos artistas, assim, junto. Meu irmão, o segundo filho dela, músico, né? Então, também ela ia nos lugares, mas ela sempre gostou muito de viajar. Eles se separaram. Eu tinha 10 anos, em 67. E depois... Eu tive a oportunidade de conhecer coisas diferentes. Ela era uma pessoa... Era singular para a época, você imagina. A gente chegava em casa, um dia tinha uma pirâmide. Uma pirâmide desse tamanho. Falava assim... O que é isso? É uma pirâmide. Para quê? Você entra para ter energia e tal, entendeu? Aí me disseram que... Mapa astral, ou psicoterapia. Ah, todo mundo... Aí todo mundo em casa fazia psicoterapia, terapia de grupo, psicodrama. Tudo que era novidade. Ela morava em São Paulo e aparecia... Passava por ela e ela passava para a gente. Ela era amiga também do Vinícius, do Toquinho. Eles tinham um lugar que eles se encontravam sempre à noite, um restaurante na Pamplona, Carreta. Então, era um restaurante de pizzaria. Era onde a boemia ia à noite, assim. E a minha mãe estava lá. E muitas vezes a gente ia para lá, para encontrar a mamãe, para... Era uma extensão de casa, assim, né? Ah, a gente não comeu, vamos comer aqui, depois vamos para a festa e tal. Passava, o dono também era amigo. Então, era uma farra. Era muito livre. Ela era muito livre. E ela era muito arrojada. Tanto que ela tirou de uma escola particular, né? Quando terminei o que era a primária, o ginásio. Então, eu tive que fazer admissão para poder entrar nessa escola. Era porque era experimental, né? Nossa, minha infância foi privilegiada. Porque eu estudava em São Paulo, morava em São Paulo. E passava a infância aqui, as férias, finais de semana, feriado. Nós vínhamos para cá, onde hoje é o parque da cidade. A gente vinha para cá e, enfim, vivia a vida de fazenda mesmo. Então, foi muito bom. Foi um privilégio poder ter desfrutado e depois ter conhecido tanta coisa, né? Ter crescido naquele jardim maravilhoso, naquela casa fantástica para morar, né? As pessoas se perguntam, como é que é morar em uma casa moderna? Maravilhoso. Lá embaixo as crianças ficavam, tinha a área de crianças lá embaixo, tinha a mesa de bilhar, a mesa de ping-pong, a rede. Então, a gente tinha um espaço enorme para brincar lá embaixo, os primos todos, depois os amigos. E os adultos ficavam lá em cima, na sala. Quer dizer, uma coisa não interferia na outra. Tinha uma sala de televisão para a gente também, uma sala... Era muito bom. Imagina, quando você abriu a janela, que você via aquele jardim todo, né? Bom, a minha adolescência também foi muito divertida. Eu vinha para São José, estudava em São Paulo, saí de um colégio particular e fui para um colégio que também era... No começo foi estranho, mas foi muito bacana, que era o Experimental da Lapa. Que era um colégio pluricurricular, na época era uma coisa completamente diferente, né? Mas bem aberto, bem... Eram os colégios experimentais. E tinha um grupo bem grande de amigos. E era um colégio estadual. Naquela época, né? Eu vinha, a gente tinha uma veraneio. E eu dizia para o meu pai, puxa vida, minhas amigas nem vão para lugar nenhum para as férias, não vão passar final de semana. Porque eram pessoas que tinham uma vida bem apertada, né? Assim, o pai tinha uma grande amiga, duas grandes amigas. O pai delas era zelador do prédio onde elas moravam. Elas moravam todas no mesmo apartamento, a família. Então, ele dizia, ok, então venho para cá. E veraneio ia, não sei, não tinha que ir com cinto de segurança ou dois atrás. Iam 12, 14, um sentava na frente e outro atrás. Na frente e outro atrás, sabe? E ali também lá, atrás, na caçambinha. Então, vinha um grupo enorme, fora o grupo de amigos que tinham aqui. Então, era uma farra. Tinha, a um certo momento, tinha, como não tinha clube na fábrica, tive aula de natação com todos, com o professor. Então, todos os filhos de funcionários, todo mundo frequentava a piscina. Isso foi depois de 67. Minha avó já tinha morrido. E também aula de equitação, porque tinha muitos cavalos lá. Então, se imagina, juntava todos. Era uma farra lá em casa. Foi uma infância e uma adolescência muito boa. Muito jogo. Eu vejo que hoje nem tem tanto. A gente jogava vôlei, jogava basquete. Ali do lado da piscina que foi aterrada, tinha uma quadra de vôlei, que também virava quadra de basquete. A gente jogava futebol ali no campo. Então, era muito gostoso. Fosse o que fosse, piquenique, teatrinho, uma festinha, tudo o que a gente inventava na hora. Lá fazia. Brincar de Tarzan lá embaixo, na fazenda. Quando você sai do parque, você vai em direção ao pilão. Lá embaixo, ao Jatai, tinha umas áreas lá que tinham cipós enormes. A gente ia cair, porque subia, se jogava e caía. Andava a cavalo também, adorava andar a cavalo. Saímos para fazer uma cavalgada, por exemplo. A gente podia ir andando, ir até o pilão. Então, as outras fazendas, você tinha que atravessar o rio. Eu me lembro, eu tenho a lembrança de como é que a gente atravessava para outra margem da estrada da Vagem Grande. Era com uma balsa. E a balsa, ela tinha os fios de um lado para o outro. Eles iam puxando. Botava o carro e o outro lado ia puxando. A gente ia puxando, não sei. Saía lá com as, como chama, as perua rural. Rural Ilhas. A gente entrava na rural e ia todos para lá. E passavam e ia para a fazenda. As fazendas lá, depois saía dali, entrava pela estrada do Bom Sucesso, acho que chama. Que ia para outra fazenda, que era Rio das Cobras. E daí ia sair lá, Cruz Branca, ia sair lá perto de Jacarei, lá em cima. Onde hoje você vê da Dutra, você olha lá em cima. Dava para ver uma fazenda lá, Cruz Branca. E vocês andavam tudo isso? Andavam de picape, por embaixo de cavalo. Onde a Urbanova, hoje, era a Fazenda do Poço. As vezes ele pegava o jipe, ele tinha uns jipes da guerra, sabe? O Willis, aqueles jipinhos. E a gente andava para cima e para baixo com ele. Ele era muito interessante, porque ele tinha os amigos dele que eram, que vinham de São Paulo, que eram do Cebrapi. Foram os que primeiro formaram o Cebrapi. Antes do Cebrapi, que foram depois a Carmen Junqueira, não sei se o Paulo chegou a... Ajudaram a formar o curso História da Arte a Nível Operário, que era dado lá na fábrica. Lá na fábrica, ele era dado também, porque tinha o pessoal do... Acho que era Césio, Senai, né? Tinha um curso que o senhor Mâmulo também dava. E ele tinha essa convivência com o antropólogo, com o sociólogo, com todos os amigos. Ele é engenheiro, formado pelo Mackenzie. Então, ele tinha a turma dele, do Colégio São Luís também. Mas, às vezes, ele pegava e ia lá para a beira do rio. Falava, onde é que você vai? Passava um lugar que a gente chamava Bomba do Quirino, que era um lugar onde tinha a bomba ali, uma curvinha. E ele sentava nesse banquinho e falava, vem comigo. Ele falou, eu vou aprender. Aí ele sentava. Lá tinha um senhor velhinho, que ele dizia assim, é o Inhacundá. Escuta o que ele está falando, ele é piracuara. E ele tem muito a ensinar. E ele colocava, ele falava sempre isso. Presta atenção, né? Porque ele é sábio. E ele brincava, ele dizia assim, você sabe que ele sabe comer peixe? Assim, ele bota o peixe na boca inteiro. Ele faz blul, 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 e sai só o espinha do peixe. A gente ficava impressionado. Claro que a gente devia ser de desenho animado. Mas, na cabeça, assim, já era um desenho animado mesmo. O grupo da tecelagem Paraíba tinha o Mantiqueira, que era a dona de Ubatuba. Tinha a Fazenda Santana, que é de Jacaraí. A Fazenda São José, que é a dona da onde foi desapropriado. Eram várias escrituras. Porque foi comprando. Eles foram comprando, 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 comprando ao longo do tempo. Não é que se comprou tudo de uma vez. Meu avô, era o que eu escuto, hein? Da minha mãe falando e escutava do meu pai. Ah, se a terra entre Rio e São Paulo um dia vai valer alguma coisa? Porque não valia nada. Ainda mais a família da minha mãe é uma família café, vem de outra região. Paula Leite era outra Barbosa Ferraz, que abriu o Oeste Paulista. Então, dizia, aqui não vale nada. E ela dizia, ah, mas o seu olivo dizia, aqui vai valer sim. Então, era uma terra, assim, um preço baixo. Eles foram comprando e ele adorava. Até pela história dele, que tinha plantado o arroz. Ele era muito ligado à agricultura, né? Adorava, enfim. Mas isso é uma... Outra história ainda. Enfim, então a Fazenda Santana, né? É a fazenda que a gente chamava a Fazenda Santana, onde ficava o gado e tal. Era na... Era na Jacareí. Existe uma ideia de que meu avô, meu pai, eles vinham de uma família já com muita tradição, com muita riqueza. O meu avô quebrou duas vezes. Quando ele começou a trabalhar, ele tinha 12 anos. O que não conseguiu ir na escola, porque naquela época, o pai dele, assim que o pai faleceu, o sócio, enfim, eles perderam tudo. A mãe perdeu para o... Eles moravam em Niterói. E ele teve que começar a trabalhar. O que é impensável hoje e nem é saudável para ninguém. Não é uma criança... Que fique bem claro, né? Mas, assim, ele teve que fazer um sacrifício. E... E aí, ele, enfim, se reestruturou, depois ganhou dinheiro, foi ganhando, foi estando bem e tal. Bom, enfim, estava muito bem. Corretor de algodão e na Bolsa em São Paulo. Acho que foi presidente da Bolsa. Quebrou de novo com crack, em 1929. Veio para a tecelagem para a Paraíba para trabalhar como administrador, porque a tecelagem devia dinheiro para o banco. E aí, ele descobriu um grande filão e falou para o pessoal do banco, olha, acho que a gente pode mudar. Foi a partir daí que ele se tornou proprietário e transformou o jeans, não era jeans, era saja, em cobertor e começou a ganhar muito dinheiro lá. Então, assim, os filhos e a minha avó, que era de Guaratinguetá, morava lá, ela vinha de uma família de professores. Então, o número um para ela era estudo, professor, educação, é assim, né? Era o mais importante. E ele tinha isso como uma coisa muito forte também. Por isso que a escola, quando eles abriram a escola da tecelagem, ela era uma escola modelo. Mas meu pai tinha um espírito muito, muito comunitário, aberto. O brinquedo é seu enquanto você está brincando. O brinquedo não é para ficar encostado. Quando a minha avó morreu e meus tios não vinham muito mais para São José, aqui para a fazenda, ele consultou a todos se poderia fazer a escola de equitação, a escola de natação, para que as crianças pudessem aproveitar aquele parque enorme, pelo menos a parte de trás e não da casa, os filhos dos funcionários, porque não tinham, para ter férias, não tinha um clube ainda, né? E, na verdade, a equitação, inclusive, foi meu tio Severo que disse, olha, aproveita os cavalos. Ele gostava muito de cavalos, aproveita os cavalos, põe o professor. Ele arrumou até, acho que, um tenente para dar aula da cavalaria, para ser instrutor. Então, todos tinham esse espírito. Aquele anfiteatro que a gente usava, que o Bule Marx desenhou e fez, já tanto teatrinho passou lá, não é? Tantas coisas que se faziam lá e convidava tantas pessoas. As festas, por exemplo, juninas da casa, nossa, era aberta, tinha um monte de gente, carnaval. Então, era uma coisa mais aberta, ele convivia, gostava muito de conviver com as pessoas. Então, acho que a vocação mesmo, daquele jardim, daquela casa, quando ele faleceu, eu disse, meu Deus, isso aqui é uma coisa, já tem uma vocação tão forte para ser público. A gente sempre conviveu com, sempre a casa foi aberta, tanta gente. Eu acho, vamos, por que não, não é? O Veiga, o Ricardo Veiga, me disse, nossa, tem uma pessoa que está interessada na casa e ela quer fazer um... Inclusive, ela me consultou se eu poderia fazer uma reforma lá nos armários, porque ela queria um closet. Falei, como assim? E aí, quando a gente viu que estava, começamos a ficar desesperados para preservar, porque meu pai, meu tio Severo tinha morrido, meu pai tinha morrido. Falei, o que será que vai virar tudo isso, né? E o, na época, o Célio Chaves era diretor de patrimônio. A Cláudia Castelo Branco era diretora, como a gente chama? Secretaria de Finanças. A gente começou a tentar ver como é que formulava isso. A fábrica devia para o INSS. A fábrica também era da família e da Fazenda São José, que eram empresas, acho que, diferentes. O primo, que é marido da minha prima, o Felipe, marido da Maria Augusta, filha do Severo, ajudou muito. E o Edmundo, enfim, tinha um grupo que ajudou a ver como é que a gente poderia fazer essa troca com o INSS, pedir o refiz, aí vai pagar em dez vezes, aí é uma troca amigável, enfim, para que pudesse ser pago em dez vezes, né? Eu da casa, eu, francamente, hoje eu tenho muita tristeza, eu desisti, assim. Eu não, faz muito tempo, anos que eu não vou, desde que mudaram a pintura da casa, as cores foram pensadas com rinoleve, com rebolo. Então, assim, quem conheceu, e principalmente meu pai, que tomava conta das obras, vai na Fazenda de Areias, ele pintou uma janela de cada cor e falava assim, que cor vocês acham que é para ficar? Essa cor, essa cor, essa cor, essa cor. Ele fez várias camadas de cor até chegar à camada. Então, o azul da sala de jantar, não pode, você tem que ir lá, tirar a lasca e fazer uma cor igual, mandar fazer. Não pode comprar uma cor mais perto, pronto. É um desrespeito ao patrimônio. Porque, assim, não há um entendimento do que a casa realmente representa para a arquitetura moderna do Brasil. Ela, e o jardim, gente, eu na Fazenda, eu e minhas irmãs preservamos aquele jardim em areias. Nós aqui, pessoa física, assim, recebendo gente, hospedando, tirando dinheiro daqui e dali para fazer. Como é que a prefeitura não tem dinheiro para fazer uma coisa séria naquele jardim do Roberto Burle Marx? Então, assim, é uma coisa. Quando ele foi fazer a casa, o projeto dessa casa, era, eles se conheceram, né, era 48, por aí, mais ou menos, 47, não sei. Mais ou menos, num lugar em São Paulo que todos frequentavam, né, como é que chamava, Clube dos Artistas, alguma coisa assim. Milt Severo, né, que o meu tio era muito ligado aos artistas. E, enfim, ele veio fazer o projeto, era o meu avô que estava vivo, foi o meu avô que encomendou. E, desde então, ficaram muito amigos, né, e com o Roberto também. Então, fizeram essa casa, fizeram o galpão, fizeram a usina de leite, fizeram a casa de Ubatuba, na Praia Grande, fizeram a casa do meu pai, no Paquembu, em São Paulo. O prédio na Avenida Higienópolis, quando eles fizeram o Edifício Prudência, meu avô tinha um apartamento, comprou um pro meu pai, um pro tio Severo, pro tio Antônio, pra tia Luísa, né, minha tia Bila era solteira, morava com eles. Tinha a irmã da tia Enriqueta, que também comprou um apartamento, quer dizer, muita gente nossa estava no prédio. E é maravilhoso. Então, eu sempre convivi, esse é um privilégio, conviver com Móveis do Tenreiro, Rino, Rino Leve, Boulin Marx, nem se fala. Então, você ter essa, o Zanini, você ter essa possibilidade, os quadros todos, Bandeira, Bonadei, Mabe, as tapeçarias eram feitas lá, meu pai tinha paixão por tapetes, tapeçarias, então ele comprou os tiares da Regina Graz, e é lá que a gente fazia as tapeçarias do Boulin Marx e fizemos de outros artistas também. Mas, enfim, isso é um, não é, você poder morar e poder conhecer tudo isso, né, isso fica, bons músicos, né, boa arte, isso faz parte, né, a alma, ela é lapidada dessa maneira, né. Nós tínhamos, junto com Veiga e com, na época do Edmundo, fizemos um estudo, um plano, né, para o parque. E, esse estudo, enfim, ele contemplava um módulo, que era o quarto dos fundos, lá o último quarto, os dois quartos, o banheiro, você preservar exatamente como era, e, se possível, a gente conseguir se imobiliar, para mostrar um pouco, mas, principalmente, para as pessoas olharem como é que era, né, o banheiro, como é que era. Então, fazer um restauro. Nos outros quartos, a gente até propôs guardar os armários, porque o que que era muito comum nesses projetos, você ter um armário de madeira que dividia os dois quartos. Então, seriam desmontados, guardados, numa reserva técnica, e ficariam salas para você ter palestras, para você ter aulas para pequenos grupos. E, onde era o escritório, você ter também os centrais, os terminais de computador, com todo o acervo do Rino Leve digitalizado, o Boulé Martins digitalizado, e, se possível, dos arquitetos de São José Modernistas, que aquele livro do Alexandre Penedo, ele até tem bastante coisa, a gente podia ter colocado isso. Onde era a sala de estar, a gente propôs que se fizessem, fizessem concertos, cameratas, palestras para pequenos grupos, e embaixo também, que fosse usado dessa maneira. Inclusive, uma proposta que eu tinha na época era, essa casa foi muito usada para festas, e seria uma fonte de renda, até, para a própria casa, para restauro. Você limita a festa? Eu faço festa no jardim, casamento no jardim do Boulé Martins, lá na Fazenda de Areias. Você limita uma série de coisas, você põe segurança, você cobra, você faz, você tem que ter gerador externo, para não usar a elétrica da casa, para você não exigir muito, mas, enfim. Nós chegamos a fazer bienal de artes lá, e também fizemos concertos lá, de cameratas, enfim. Eu acho que seria um uso fantástico para a casa, e, para os estudantes, para você ter os monitores, e para você ter sempre lá onde tem na região dos quartos, os terminais. Você chega um lá e fala, eu quero consultar esse projeto. Como é que era o projeto elétrico daqui? Como é que era o projeto hidráulico? Como é que é um projeto, eu não sei, de um outro arquiteto, de um outro aqui da cidade mesmo, mas moderno? Um outro projeto do Rino Leve, como era? Que tipo de encaixe ele gostava de fazer? Você tem lá, entendeu? Daí você tem mesas de estudo, nos quartos também, podiam ter os terminais também, com aquela janela que você abre, fecha. É uma coisa tão especial, você está falando do Boulé Marx, do jardim dele, poder olhar. E você, de repente, poder olhar, abrir, ler os quartos, ou levanta tudo, você tem aquela grade. Você fala, é uma coisa excepcional, para o seu entendimento, para você entender mesmo o que ele estava pensando, como era, como é essa composição do jardim, junto com a casa. Foi assim, onde eu tive o maior prazer de trabalhar, as duas vezes. A primeira, eu fui trabalhar lá, eu tinha, eu trabalhava na minha perna, assim, eu tinha uma prancheta e trabalhava, era lá em cima, onde hoje é o Museu Municipal, quando cheguei lá. a Bete Bright, eu tinha um café, restaurante, chamava Café Matisse, e tinha uma galeria de arte. E a Bete ia muito lá, e ela falou, não, precisa ir para lá, e o André me chamou, e comecei a trabalhar na fundação. Nessa mesma época, meu pai estava muito doente, logo depois, quando ele faleceu, a fábrica já tinha, já estava com os funcionários, a cooperativa dos funcionários. E o presidente da cooperativa, então, estava ocupando uma área que ele ia desocupar, que é a área onde está a Fundação Cultural hoje. quando ele disse, eu vou desocupar e vou passar para o outro lado, eu falei, ah, então nós vamos vir para cá. Os sem-teto da cultura precisam de um teto, vamos vir para cá. Ele falou, ah, mas é uma boa ideia, uma boa ocupação, porque se vocês estiverem aqui também, a gente fica menos vulnerável dessas invasões de bandidos que vêm aqui pela linha de ferro. Ah, tá, e o prédio era do Estado, adjudicado para a Secretaria de Cultura do Estado. Eu falei com o Ricardo Otaque, falei com o Marcos Mendonça, depois que entrou como secretário, conversei, disse que era importante que a Fundação fosse para lá, e disse, André, eles não podem dar papel nenhum, mas eles falaram que acham muito interessante. Descobri que o Geraldo Alckmin vinha fazer um, também no rádio, vinha falar no rádio aqui, ali na Mário Galvão, numa rádio que tinha lá. O Ailton, que era muito amigo do Geraldo também, falou, conversei com ele e falou, ah, ele vai estar aí, vamos lá, você pega ele na saída, vamos ver. Eu fiquei esperando, num sábado de manhã, olha que eu sou do minhoca, hein? Para levantar, sete horas levantando a porta da rádio, eu vou te contar, era muita vontade de pegar aquele prédio. Quando ele saiu, nossa, nós ficamos falando, não, mas você tem que deixar a gente para lá, porque é do Estado, fala, que o Covas estava doente. Não, porque, enfim. Ele falava assim, bom, mas como é que a gente legaliza? A gente fala, ah, não sei, a gente cria o fato e depois legaliza, o que você acha? Aí ele deu risada e falou, bom, eu não sei se a gente consegue legalizar, mas você promete que você dá permissão para a gente ficar lá e que a gente não vai, não vai ter problema, porque o governo aqui é do PT, o governo estadual, PSDB. Como é que a gente vai fazer esse bem bolado? Ele falou, não, é para o uso da população, não vai ter problema. Certeza? Aí eu fui lá no André Freire. André, ele disse que não tem problema nenhum. O André, ele e a Bete eram uns translocados, assim, de, se não fosse a cabeça deles, maravilhosa, assim, eles eram irreverentes, falavam, vamos embora, vamos mudar para lá. Até o diretor de administrativa, não pode, como é que você vai fazer? O André falou, vamos mudar. E tocou, e tocamos a mudança para lá. Nem eu acreditei, porque eu arranjei um papel escrito pelo Roberto Zulino, que era presidente dos cooperados, para ir para lá. Ele dava autorização para a gente entrar, ele falou, com isso é suficiente. Falei, bom, você sabe que o prédio não é dele, que é do Estado, mas tudo bem. Aí fomos. E foi assim, então a gente ganhou esse espaço todo na cara e coragem e na audácia do André, entendeu? Foi muito legal, foi muito legal mesmo. E, bom, enfim, passa tempo, tudo, volto para a fundação depois a convite, com o Emanuel, no governo, segundo o mandato dele, a convite do Edmundo. Foi uma maravilha. A gente conseguiu, porque já tinha conseguido mudar o choro para onde era a casa, a primeira casa do meu avô, e depois a dona Ângela falou, o Museu do Folclório. Claro, a Ângela e a Eulanda são para mim as referências da minha vida, em cultura, aqui, em coragem. Vamos lá, Museu do Folclore. Aí mudou para o Museu do Folclore para lá, foi uma maravilha. E trabalhar com o Edmundo também foi um prazer, porque era muito bom. conseguimos uma opção de coisas na fundação, aquele festival, a gente mudou de parâmetro uma opção de coisas. Acho que também cumpriu a função. Agora, é muito triste, porque é assim a coisa pública. Você vai e aí desmancha. A orquestra, por exemplo, que tinha o Rogério, que era uma pessoa, o maestro Rogério muito especial, ele tinha uma função social muito importante. Quando eu entrei na fundação, ele já estava. Ele já tinha 60 alunos. E nós dos 60 fomos para os 300. Então, eu peguei o que tinha antes e a gente continuou. Piracuara, a gente aumentou. A gente não criou uma outra coisa com outro nome, vamos, sabe? É muito. Então, não tem continuidade, precisava ter. A música, o teatro. Eu sou eternamente grata aos artistas por me não rirem de tudo isso. Então, eu tenho um respeito absoluto por eles para trabalhar a Fundação Cultural. Sempre foi para mim um privilégio. Não esperem de fora. O Estado somos nós. Nós é que cuidamos. Vamos cuidar com carinho do nosso patrimônio, que mostra para a gente de onde a gente veio, quem somos nós. Então, a nossa história, não é? conta quem somos nós e para onde nós vamos. E acho que, assim, cuidem com carinho dessa cidade. Eu não sou joseense de nascimento. Sempre tive paixão por São José. Desde a minha infância, venho para cá e passo férias finais de semana e depois consegui mudar para São José com os meus filhos, com os meus dois filhos, depois a minha terceira filha, José Eise. E eu tenho muito orgulho de estar aqui, de ter trabalhado para essa cidade, de ter conseguido algumas coisas para essa cidade. Eu não plantei uma árvore, mas eu plantei o parque, né? Ajudei a plantar o parque, a trabalhar, enfim. Entre o André e o Edmundo, eu trabalhei como no marketing do shopping. E uma coisa que eu fiquei muito feliz foi conseguir, porque eles diziam assim, não, não tem dinheiro para fazer isso, não vai dar. Nossa, olha, isso foi assim, eu suei, eu gastei, acho que, quatro livros daquele Ramses, mas a gente conseguiu abrir o Poupa Tê, no shopping Colinas. Eu era gerente do Colinas, de marketing. O dono do Colinas falou, vamos lá, eu banco para fazer aqui dentro, acho que é interessante como negócio e eu queria para a cidade, eu queria que São José tivesse um Poupa Tempo, não fosse para outro lugar. Aí, nossa, batia lá no vice-governador na época, que é o Geraldo Alckmin, falava, posso falar com o Dr. Geraldo? Eu falava, tem que esperar um pouquinho. Eu já levava meu livro e ficava lá, tan, 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 tan. O Lobo, que era o chefe de gabinete dele também ajudava, espera aí, Malu, vou te dar mais um café. Mas, enfim, foi andando e, assim, acho que foi uma coisa que eu tenho orgulho também de ter brigado para trazer, sabe? Então, acho que eu me sinto José Enns, de coração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto